Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang Então na última parte nós brigamos aqui com o Archeon né E agora vamos mandar o Belegar ir atrás do Colec Que está lá na província do Império, lá embaixo, na província de Altdorf Enquanto isso esse cara aqui vai pegar para mim o Ford do Bronze Colones aí A primeira fortaleza dos Matadores está segura A primeira fortaleza dos Matadores está segura Ela foi reforçada por forças de anões, de um líder anão destemido E as montanhas... Montanhas do meio? Middle Mountains? É, montanhas do meio Foram expurgadas da presença da corrupção do caos Ambos os orgulhosos Dawei e o povo que cerca com suas províncias imperiais Estão celebrando que esse bravo líder fez isso acontecer E eles estão ainda mais ansiosos para manter essas terras limpas do caos E de sua corrupção Tá, agora não sei qual bônus que a gente ganhou aqui A renda de comércio aumentou Imaculada em todas as regiões Relações diplomáticas mais 10 com as províncias do Império Boa! É isso aí Vai demorar um pouquinho para a gente chegar ali em cima do caos né Tá, aqui eu ainda estou montando um exército né Tem um slot que eu vou colocar aqui ainda Pode deixar outro ferronete Ficou dois ferronetes, acho que vai ser tacada por essa galera aqui ainda. Estava pensando em tirar uma das construções aqui para colocar uma guarnição melhor para melhorar as torres, mas eu acho que não vai dar tempo de nenhum. Então deixa quieto. Bom, Morgos, não sei se eu mexo em você esse turno ainda. Não, então vem para cá. Você é uma das nossas esperanças, Morgos. Vou melhorar essa aqui para nível 4, para ver se dá tempo de eu pegar uns matadores gigantes antes de eu chegar lá perto dos nossos queridíssimos inimigos do caos. Tem muito dinheiro sobrando aí. Acho que vou financiar um pouco o Imperium para ver se ele consegue... sair dessa fossa que ele está. O Império. Boa sorte. Boa sorte. 20 mil de ouro aí para vocês fazerem alguma coisa. Tileia também, já que está aí do lado. Pronto, 7 mil aí de graça para vocês. Acho que é isso. Vamos aguardar para ver o que nossos queridíssimos primos do caos vão fazer aqui. O que você traz você antes do céu? O Império não tentou retomar Outdorf, atacou e recuou. Isso é uma vergonha. Na acelerada aqui, ele vai chegar no caos. O Breton tentou pegar a languilha de volta. Perdeu. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, né? A menos que você seja o inimigo da facção, a facção não sabe como é que ela vai jogar. Aí, o Rochland quer atacar Maidland, que é aliada da Tileia, que é meu vassalo, no caso. Maidland é vassalo, é aliado mesmo, né? Então, Rochland, sinto muito, minha querida, mas você fez burrice. Sério. Tava demorando até um de vocês fazer alguma burrice. Aí, minha confiabilidade vai ficar baixa, porque parece que eu sou obrigado a declarar a guerra quando meu aliado faz burrice. E aí, outras facções aqui com certeza vão começar a quebrar tratado pra lá e pra cá. Mas é importante que elas estão de volta aí e o caos tá morrendo. Então, o que elas querem fazer depois que o caos se livrar, não é problema meu. Vamos lá e se matar à vontade. Inclusive, tá descendo umas tribos de Norse, que é preciso brigar. Tribos furam a chifre, vão ajudar o Império, obviamente. Sem nem onde eles estão, mas vamos dar ali. Aparentemente, Itza caiu aqui. Uma das primeiras maiores cidades-templo de Alustria. Itza, com toda a sua força... Itza permaneceu firme, com toda a sua força sobre o caos, desde a primeira tempestade do caos, até agora. Tecnologia pesquisada. As profundezas dos quebra-ferros estão sempre em serviço, prontos para defender a cidadela contra as ameaças subterrâneas. Vamos colocar aqui agora... Pode ser esse Veteranus do Ferro aqui. Vamos atacar aqui esses anões do caos. Será que dessa vez consigo ganhar? Bom, eles têm aqueles... Não sei se são os Devastadores ou os Aniquiladores, que são a parada que é sinistra de atacar. É algum desses dois. Vamos vir pra cá você. Não sei se eu troco esses Gears anões por Matadores Gigantes. Não sei. Bom, em questão de infantaria, até que a gente está bem contra deles. Acho que eu posso pegar um desses Gears anões aqui, né? Minerador ele também. Calma, deixa eu... Tenho que analisar melhor as minhas opções. Vamos vir pra cá pra gente recuperar o exército aqui dentro de Tala Backland. Morgos continua subindo aí. Esses aqui estão indecisos se atacam ou não, aparentemente. Continua aqui atrapalhando eles. Rocha e ferro... Pode ser que você seja próximo de ser atacada. Então, vamos melhorar você pro nível 4, só por garantia. As torres aí estão bem fortes. Doc Carazzi também pode melhorar. E como eu já disse, muitas vezes a situação é tensa e dramática aqui. O cara com oito picos permanece, sem o crescimento chegar em 5 nunca. Estou com dois negócios de Matadores aqui. Não era pra estar com dois. Mas enquanto a invasão do caos estiver durando, eu vou deixar aí esses dois negócios só pra ajudar na guarnição mesmo. Falta mexer alguém... Esse exército aqui, eu acho que eu comecei a subir... Ah, aqui ó. Essa facção que tá aqui. Comecei a subir ele aqui pra Grumburgo pra trocar essas unidades ali com o Belegar depois. E aqui o Okri. Vamos lá brigar com os alunos do caos de novo, ver se a gente consegue ganhar dessa vez. A resolução automática diz que sim. Vamos ver se ela está correta. Ok, mais uma batalha em campo aberto. Eles decidiram ficar um pouquinho recuados ali, aparentemente. Vamos deixar aqui os guerreiros anões na frente. Vocês aqui. Aqui. Barbalongas aqui. Matadores gigantes na lateral. A maior ameaça contra os anões do caos são eles, como eu já disse. E pior que parece que é mesmo, porque eles dão muito dano em qualquer unidade dos anões do caos. Você fica aqui. Todo mundo menos a catapulta. Vamos pra cima. Atira aqui nos devastadores. Vocês. Vocês vão pegar esses Cadai Fireborn. Aqui. 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 Vamos indo pra cima. Eles tem superioridade de... Tá, então aparentemente é os devastadores que tem esse negócio aí de foguete, né? Bom saber. Ou pode ser esse canhão de magma que está atirando isso. Não são os devastadores. É porque eles estão com um negócio de arremessar foguete também. Aí eu fico confuso. Nós estamos chegando, Dawey. Vocês estão fazendo vários rancores em cima do nosso livro aqui. Na hora de a gente começar a riscar um, né? Pelo amor. Enquanto acho que está igual pra igual. Perdi dois exércitos e perdeu dois. Os Cadai estão vindo aqui pra cima da gente. Vamos pra cima deles. Matar monstros aí é uma especialidade. Vocês sabem. Já perderam metade da vida. Vamos pegar esses outros Cadai aqui. Pega essa Guarda Infernal aqui. Vamos pegar esses Centauros aqui. Vem pra atingir! Vem pra atingir! Pega essa Guarda Infernal! Eu acho que eles vão aguardar eles! Mas eu acho que eles vão atingir. Separa um pouco aí as features de Projetos porque vocês estão meio bugados cada um em cima da outra. Por que os Ancestores? Por que os Ancestores? Por que os Ancestores? Agora, matem os Ancestores! Isso vai fazer! Descobre! Os Ancestores! Os Ancestores! Coloque os Ancestores! As artilharias deles aqui podem ser bem chatinhas contra a gente. Vem ajudar aqui. Vem ajudar aqui. Deixa os Matadores perseguirem que eles são mais rápidos. Vem ajudar aqui a pegar esse Lançador de Foguetes. Vamos dar uma olhada na bagunça aí. Embora a batalha seja muito tensa para ficar brincando de dar zoom. Mas... Conflitos como esse, importantes para a facção, merecem. ... ... ... ... ... ... ... Vem pra cá pegar os devastadores. Vocês funkeem aqui, precisam ficar tomando tiro até chegar lá. Os anéis do caos pelas costas aqui. Plow! Já perdeu um braço, tá moscando? Atira nas fantasias de projetos deles ali atrás. O senhor deles finalmente decidiu entrar no combate ali atrás. Estamos lutando contra mercenários de orques negros e os guerreiros dos anéis do caos. Fora os centauros que estão aqui no meio brigando. Vitória! Haha! Haha! Parece que agora o jogo começou a virar pra cima da gente. Quer dizer, pra cima deles. Falei errado. Finalmente, velho. Aí sim, mano. Tô pegando as manhas de lutar contra eles. É porque é uma facção forte pra cacete, gente. Na última parte a gente apanhou bastante, mas... Alguma hora a gente ia começar a revidar, né? Deixar a galera perseguindo um pouco aí. Principalmente os matadores gigantes aqui. Porque eles são mais rápidos. Até pra matar aí tá bom. Se não a gente ataca de novo, faz resolução automática mesmo. Tem problema não. Tá, aqui já matou todo mundo. Mas só pelo fato dos matadores gigantes serem rápidos, já ajuda muito na batalha. Pra perseguição, pra flanquear. Nossa, é muito bom eles, velho. A princípio quando lançou eu falei, ah, igual os matadores normais. Mas não, velho. Eles dão muito mais dano que os outros. Tá, correu todo mundo. Vitória acirrada. Ok, perdi um matador gigante só. Põe essa resistance de dano pra outro matador aqui. Some daqui, meu. Manco arriscado. Agressor confiante. Confiança chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Vamos só resolver aqui agora. Saber que ia morrer outro matador na resolução automática. Não tem problema. Menos dois exércitos aqui do norte, meus amigos. Vamos dar ali. Bom, não dá pra acampar, então só... Só vem descendo pra cá. Monte Combade. Eu vi que tinha ganhado outro atributo ali. Cadê? Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Tá, vamos colocar aqui... Na verdade, põe herdeiro de Grimnir os dois pontos. Muito bom, velho. Seguimos. Ainda temos dois, três, quatro, cinco, seis exércitos. Correto? Comentos. Eu já mexi, Morgos. Tinha um mod que eu usava, acho que bem... Muito tempo atrás, que deixava recrutar um Senhor de Exército Matador. Mas acho que ele não funciona mais, infelizmente. Aí agora só tem um herói Mas era legal ter o senhor de exército matador O Belegar já momentei esse turno já Então é só passar o turno mesmo Já fiz tudo que dá pra fazer E seguimos em direção ao Kolek ainda Vamos até acelerar aqui Até a chegada do exército do caos Porque o resto não me interessa Depois que eu derrotar essa invasão dos anéis do caos Eu dou a campanha por encerrada, meus amigos Porque tudo que eu já podia fazer de épico Nessa campanha já terá sido feito Acho que nada que eu fizer nessa campanha Vai superar essa invasão maravilhosa Desse mod dos anéis do caos Porque caraca, que mod sensacional Muito legal enfrentar os anéis do caos Não vejo a hora dele ser realmente uma facção oficial do jogo Liguei pra desacelerar, mas acho que o jogo me ignorou E aparentemente tá pra chegar um update aí da DLC Não sei bem a data, tem que dar uma pesquisada O que já me deixa com um certo medo de perder minha campanha Mas por sorte a do Belegar pelo menos já tá no finalzinho A do ICT Vou ter que dar uma acelerada nas gravações Dependendo da data Mas eu ainda não sei a data Acho que dá tempo de acabar as campanhas, não tem problema Não vai afetar tanto assim De qualquer forma as duas campanhas a gente já atingiu bastante coisa Então caso aconteça alguma coisa Eu não vou ficar tão triste de perder as campanhas Porque a gente avançou bastante Principalmente na do Belegar Olha o tanto de coisa que a gente fez já nessa campanha Olha o tanto de facção que a gente enfrentou O tanto de batalha que a gente lutou da hora O Green voltou finalmente E ele também quer riscar uns rancores, eu tenho certeza Então vem pra cá Belegar primeiro Green, você vai assumir o exército aí que tá em oito picos Recrutando, obviamente É, pra finalizar esses dois slots aí que tem Eu acho que eu vou de dois quebra-ferros Pra segurar a linha de frente É, acho que é isso mesmo Essa galera aqui tá com uma meia canhada de atacar Por causa das proteções de muralha que tem em todo lugar Mas se você não estiver jogando com uma facção dos anões Pode ter certeza que eles vão limpar essa região aqui Porque a máquina também não é muito fã de fazer muro Vem até aqui Zamil vem até aqui Karagdromer, vamos pular pro outro lado lá depois Belegar já foi movimentado Morgos, falta você Meu acidente é da guerra Não vale tempo de construir o negócio aqui Mas pelo global tá demorando um turno só, então de boa Bom, o Colec pelo menos tá comportadinho ali, quietinho na região dele E aparentemente essa é a última cidade que ele tem, correto? Deixa eu checar Tá, não vai falar o número da cidade Mas eu acho que é só essa mesmo Porque só tá pintada aqui Então tranquilo Você pode continuar prejudicando a reposição aí se conseguir Fracasso Melhoria de povoado, com certeza teremos em vários lugares Principalmente aqui Karakutu Pix Que toda hora fala pra melhorar, mas eu não vou melhorar Mas na real, o jeito mais fácil de você ver aonde tem coisa pra melhorar É sempre ir clicando por aqui Então Zaraxil, nível 4 Hermos, não vou melhorar Aqui Não tem nada Só onde tem o martelinho Então aqui, melhora Quando o Imperio tá muito grande, só assim, velho Porque Passar de província em província, não rola Melhora aqui o pico Praga Escape, melhora isso aqui Melhora isso daqui Coloca isso aqui Cerveja Anã Sartosa Sartosa Melhora a cidade Melhora o vinho Vale Melhora isso daqui Zulfbar Melhora aqui Rochland Vamos jogar um negócio de decrescimento pra gente melhorar a cidade logo Para de cobrar renda Melhora isso daqui Zulfbar Melhora isso daqui Isso daqui Pronto Assim você gasta todo o seu dinheiro quando você é uma facção milionária Esse aí eu ignoro, obviamente, porque é um negócio de cara com oito picos que toda hora pede pra melhorar Passa o turno de novo A sorte dos anões do caos é que o Belegar estava o culpado salvando o Império Se ele não estivesse lá Essa invasão já estava acabada E aí E aí Bom, lembrando que caso você conheça o meu canal só por causa do Warhammer, eu não jogo só Warhammer no canal, gente Porque senão o canal fica muito limitado, né? E Warhammer não estará aí para sempre, então eu jogo RPGs, vários RPGs No momento só tem algumas playlists no canal, né? Mas eu jogo diversos RPGs aí e pretendo jogar diversos RPGs no canal E inclusive no momento dessa gravação ainda está em andamento a campanha do Witcher 3 É um mega jogo, recomendo a todo mundo jogar com sua própria perspectiva, suas próprias escolhas Mas está aí também uma playlist do Witcher 3 no canal, caso você goste, é um jogo muito legal E eu estou jogando ele em live, não só ele, né? Eu costumo jogar outros jogos em live de campanha aí, o Watch Dogs 2, a gente também vai começar a zerar aí No momento eu dei uma pausa para mais para focar no Witcher 3 mesmo E não ficar muitas campanhas em live para a galera que não está acompanhando ficar perdida na maior parte da live Então eu estou jogando só o Witcher até acabar, depois eu vou jogar o Watch Dogs e assim vai Então tem outras playlists aí, tem uma parte só escrita jogos diversos, onde você vai encontrar diversos jogos aí Que não são Warhammer, que você pode assistir do canal E eu acho que vocês vão gostar, talvez até se divertir um pouquinho, não sei Então certifique-se de dar uma olhada aí nas outras playlists e não focar só no conteúdo de Warhammer, tá? Agradeço de coração vocês puderem fazer isso Ah, que surpresa, eles estão encerrando o pacto de noagressão Será que é porque o imbecil de Rocha já está com um aliado meu? Esqueci de acelerar Eu estou achando que a Atleia vai destruir o Cole aqui antes de eu chegar perto É, Saul está indo pegar o Vorde do Brunzo lá, que eu acabei de pegar, não tem tempo de me reforçar nem nada Então eu estou meio ferrado, eu vou perder a cidade O Império deixou eles passarem bonitamente Mas só para não gerar um maldito rancor, que vai ficar para sempre até eu voltar lá Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui Plow Forge do Bronze Cadê Ostland? Caramba, cadê o Vorde do Bronze, velho? Forte Sombrio Forge do King of Tem que ir para o Hoff Ué, por que eu não posso tirar para eles? Agora não entendi, não É Forte do Bronze o nome, não é? Mas aí, Forte do Bronze, por que não aparece? Oxi Buguei, velho Não tem Forte do Bronze aqui aparecendo? Ok, então vai gerar o rancor E não tem muito o que fazer Esse exército deles não está muito forte Mas eu não vou montar exército nenhum aí, depois eu retomo Bom, drogue, essa cidade não é sua, né meu querido, você sabe Peraí que a gente já vai lutar contra o Troggen, deixa eu mexer com a galera primeiro Bom, você pode entrar aqui no Monte Rumbad Vamos repompar um pouco esse exército aí Primeira coisa que eu vou fazer aqui é recuperar os dois matadores gigantes que eu perdi Vou tirar esses três guerreiros anões, vou pegar mais três matadores gigantes Acho que o outro matador... Ah, também é um turno? Então, peraí, peraí Pega o outro matador aqui, ó Plow Matadores para matar coisas que não dá para matar por meios convencionais, né? Bom, um Grimm, você como rei matador, se você puder ali dar uma força Pode ser qualquer exército deles, véi, só... Só dar uma força Tá difícil ter que lutar contra tudo sozinho Quer dizer, não tá tão difícil, porque eles estão atacando pouco, mas... Qualquer ajuda, bem-vinda, né? Ah, esse carinha aqui... Pode continuar chegando perto aí do Belegar E vamos lá lutar contra o Trogue agora, recuperar a capital do Império aqui Trogue tá... Peraí, por que ele não tá deixando salvar? Calma aí, tem que sair da batalha Aí clica de novo, espera aparecer um botão ali embaixo, aí, agora clica Vamos lá enfrentar o Rei Troll Ok, eu vou tentar evitar de usar esse martelador que tá machucado aqui, justamente pra ele não perder muita vida Marteladores de escudos, fiquem aqui na frente Vocês aqui Vocês aqui Um fantasma de Al-Qaeda aqui Outro aqui Ferúrico aqui Dramar um pouco aqui atrás junto com os patrulheiros Catapulta, opa Aqui meu mouse não clicou, eu ainda não coloquei esse mouse Fica aqui Belegar aqui no meio Acho que é isso Todo mundo aqui menos a catapulta Vamos pra cima Vamos pra cima aqui A festa acabou de atacar aqui o Império Bom, Trogue é do Belegar Vou ajudar com esses scalpelobos aqui Acho que eu mandei todo mundo atacar alguém já Talvez não os arqueiros, na real Mas agora sim Me traz aí os trolls, me traz qualquer coisa de monstro aí, vamo lá Isso, traz monstro Quero monstro, joga o monstro em mim Vem, vem monstro, pode vir comigo, monstro Só quem pegou essa referência sabe o que eu tô falando É, Trogue, olha o tamanho do Trogue perto do Belegar Isso não me intimidará Como assim, meu carinha único não tá lá na frente? Vai lá, meu querido, vocês também, mano Como é que você não tá lá? Chega aí, Trogue, você é freguês, mano Ah, cara, o Trogue é muito grande Correu, Trogue? Mas já, mas já, todo mundo tá querendo correr Como assim? A batalha acabou de começar, guys Segura a emoção aí, mano Dá um tiro nas costas dessa galera aqui Manda uma galera pra me ajudar aqui Porque esses campeões estão machucando bastante Matadores, volta aqui em Up 10 Vem você ajudar aqui Trogue voltou, Trogue voltou Vem cá, Trogue Para de desviar o caminho Mata ele, Belegar Acabou-se Um exército desse, bicho? Como é que você para? Ok, vamos ocupar aqui Fazer uma leve reposição Antes de continuar nosso caminho E depois não entregar para o Império E se aparecer, né? Caçador de Trogue Manomalia entre sua espécie Trogue é a epítome da sagacidade Ele não ficará caído por muito tempo Delotou o Trogue Bônus contra a Gredos mais 15 Força da arma mais 3% Excelente bônus para enfrentar o Kolek Excelente Não vou nem reparar nada Depois o Império que se vire Grinca arranca Não pode pular aqui para o outro lado Tá, próximo turno Eu vou para cima Acho que desse exército aqui de cima Desses dois Porque esse aqui está muito perto Para atacar eles Se eu chegar aqui eles Eu queria me atacar com os dois juntos Aqui eles não vão ter alcance Fazer isso É mais seguro Até poderia botar outro senhor Para agrotar canhão De lançar chamas ali para mim Para substituir aqui Mas eu gostei bastante Do canhão de órgão Nesse exército aqui Ele ficou bem forte A sorte dele estar nesse exército Do Grinca O dano de projeto dele dobra Tá ligado? Porque 600 a metade aqui Aí ele dobra o dano Muito bom É que o Grin ainda tem que ficar Numa 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 Num giro bombardeiro também Para ele ficar menos vulnerável Ele não é muito bom em corpo a corpo E a galera foca muito ele Quando ele vai lutar Eu vi que tem uma condição danificada Mas eu acabei passando a notificação Eu não sei onde que é No próximo turno A gente tem que descobrir Tem que tirar esses balesteiros Esses exércitos aqui também Para botar mais matadores Enfim Exército do Morgos Vai ser praticamente só matadores A gente vai jogar 20 matadores Em cima desses caras aqui E vamos ver o que acontece Estou bem curioso Mesmo que a gente perca a batalha Aí a gente vai fazer isso? Vamos acelerar aqui Vamos ver o que o caos vai fazer É o Cooler que aparentemente Depois de ver o Arkham e o Sigvald sendo derrotado Desistiu da vida Porque ele está parado ali faz um tempo já As homensferas aqui do Tribo Furashi foram destruídas Muito bem Finalmente o Império se defendendo Caraca, você acabou de quebrar o Pacto de Negressão E que é outro Até parece Não merece ser outra floresta Olha o facçãozinha chata É chata na diplomacia É chata na batalha É chata de andar na província deles Caraca, que DLC fenomenal Paga aqui 30 reais de DLC para uma facção que Todo o começo dela é na mesma posição E você anda toda a região da nova DLC Em 2 segundos Parece útil Pode pegar aí Vem até a Skaver ajudar eles aqui What the fuck Que bom que o Império está fazendo nada Veteranos de Ferro Mesmo dentro dos quebra-ferros existem os barba-ferros Veteranos que participaram e sobreviveram em incontáveis batalhas subterrâneas Ok Posso trazer ele para cá E pegar as unidades aqui Posso Então Vem para cá Deve ter colocado ele um pouquinho mais para lá Para poder acampar Mas enfim Tá, tira aqui um desse Tira Esse E tira mais um patrulheiro Tá, agora você meu consagrado Tchau Lorde dos Anglicos Altdorf vai voltar para o Império Boa sorte aí Império Vamos começar a se aproximar aqui dos caras Grimm, você também Vem até aqui Morgos Eu vou ter que te jogar dentro de uma cidade para você recrutar essas unidades Então Vem vindo para cá Aqui em cima também temos o do Okri Machado Vermelho Que acho que dá Para a gente brincar com essa galera aqui Eles estão com menos unidade Do que antes Só estou recuperando mais um pouco do meu exército aqui Eu poderia ter colocado aqui esses balesteiros para outra coisa Talvez fazer o seguinte Então tira esses dois barbalongas aqui Oh caramba Eu nem criei nesse cara Tira esses dois barbalongas Pega aqui Dois quebra-ferros Na verdade pega quatro quebra-ferros Pelo global Aí Artilharia Seria muito bom ter mais artilharia Vou lançar rancores e demora um turno só Tira um patrulheiro Pega um lançar rancores Lança rancores Aí Tá Acho que com esses zeros Já dá para ir para cima deles depois Ah foi aqui em Barakvar Deve ter acontecido algum evento Que zoou tudo aqui Pesquisa Vou colocar um pouco as pesquisas aqui de cima agora Vai Coloca essa aqui Aumenta a renda gerada por todas as construções 5% 70 mil de dinheiro Acho que está pouco Vamos passar o turno Quero pelo menos Destruir a facção dos guerridos do caos Nessa parte Para ver se a invasão acaba de vez Pesquisa 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 Obrigado. Obrigado. Eles ficam assim cagando para mim depois. Pegaram a cidade. Vamos ver se algum exército deles vai reagir com os meus se aproximando. Vocês vão só ficar parados de novo. Um aqui começou a se mexer, vai brigar com os anões aparentemente. Vamos lá, um Grimm, eu confio. Poxa, um Grimm, velho. Machucou bem o exército, hein? Tá, esse aí tentando se aproximar do outro ali em cima aparentemente. Pô, um Grimm não matou nem a maioridade, velho. Como, mano? Ok, saques, saques. Aí, Colec, eu vou teleportar para o seu lado, velho. Se você quiser brigar no subterrâneo, não é nóis. Não quer, né? Imagina aí. Seu exército não está tão forte assim, nem escolhidos você tem. Só guerreiros do caos. Ha-ha. Ha-ha. Manant. Não vou desgraçar meus anjo. Coloca caça-a inimigos. Os runes estão prontos! Ah-ha! A Gilda Bruna! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Eu vou pegar o Hei-Rud! Estou bem triste com você, Hongri! Teve a chance de mostrar o seu valor ali, para pelo menos machucar o exército deles, velho! 100 mil dinheiros... O que eu faço com 100 mil dinheiros, meus amigos? Vamos ver o que eu faço com 100 mil dinheiros... Aqui, ignora! Sartosa... Melhor essa daqui... Não tem nem coisa para melhorar, quase! Estou com muito rancor, velho! Principalmente com o desses exércitos do caos aqui! Olha tanto de rancor, velho! Vamos ver se o Cooler vai querer vir para cima de mim no próximo turno... Vou até mandar a Atleia... Não consigo clicar na Atleia? Então eles vêm aqui para perto... Ver se a gente puder fazer uma batalha épica de aliados aí... Vou fazer até o Cerco... Vou esperar um turno, ver se a Atleia se aproxima para atacar junto comigo... Poderia ter ficado do lado de Joharth, né? Eles atacariam nesse turno, eu acho... Mas enfim... A gente tenta fazer... No próximo... Eu faço o Cerco, eles atacam... E aí juntos a gente vê o que a gente faz aqui... Juntos e Shalom Now! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou passar o... Sangro... Caos... Mini... Ag choseu fired... Então.. Obrigado! Kolek, e aí? Vai reagir? Tá dormindo? Vai reagir, aí sim, Kolek. Aí eu vi vantagem, meu querido. Vamos lutar então aqui no subterrâneo, do jeito que eu gosto. Vamos colocar aqui pra... Deixa eu ver. Bom, afeta os aliados ao alcance ou não? Aparentemente não. Só assim mesmo. Resistência física, pode colocar pra um dos marteladores aqui. Ou na real? Não, pode deixar pros marteladores mesmo. Vamos lá, lutar no subterrâneo, então. Testar nosso novo canhão, lançar chamas aí. Ok, eu vou esperar eles virem pra cima, afinal... Se bem que a gente tem o envio de vanguarda aqui, né? Mas pra utilizar bem os nossos canhões, eu vou esperar eles virem pra cima. Então, vou até ficar um pouco mais recuado aqui, com a galera. Marteladores aqui. Matadores gigantes aqui no cantinho. Matadores normais aqui no cantinho. Canhões... Canhões... Fica um aqui... Outro aqui, lançando cores aqui no meio. Todos vocês não perseguem. Patrulheiros aqui no meio. Belegar aqui no meio pra esperar o nosso queridíssimo Kolek pro combate. Al-Kaedis fiquem aqui. Martela fica aqui. Feiro único aqui. Vamos mudar, Kolek. Vamos mudar, Kolek. Você que tá atacando, você que tem que vir pra cima. Só começar a chover pedra que eles aceleram o passo. O alcance do canhão lançar chamas, ele é pequeno. Comparado a lançar rancores. Mas o dano, em compensação... Que eles não tem de alcance, eles tem no dano. É, inclusive eu tô tomando pedrada ali do canhão dos infernos deles. Eu vou atirar nele. Melhor. Aqui é um tiro dessa belezinha aí. Complicado. Volta aqui pra você dar o buff de recarregar pro... Tá saindo cores. Ok, olha essa chama já começou a funcionar aí. Só não vamos gastar tiro em carruagem, né gente? Pelo amor. Vai gastar na infantaria mesmo. Não gosto de fogo, Carlos? Toma fogo então. Olha o canhãozinho do caos causando ainda. Tá, aqui a gente franquiai todos os cavadores do caos aqui. Não tem problema. Belegar vai pra cima do Kulek, que ele tá tentando fugir de você. Afinal, ele não é besta, né? Agora sim, eles perderam o canhão, então pode tirar em outra coisa. Vem pra cima aqui. Vem pra cima aqui. Vem pra cima aqui. Vem pra cima aqui. Vai ligar pra cima do Kulek. Ameaça aqui é ele. Morreu. Vem pra cima do Kulek. Vem pra cima do Kulek. Recuando e a gente vai pra cima, velho. É assim que funciona. Recuou e a gente vai pra cima. Não perseguiu o máximo possível, porque quem tá atacando é eles, então vai fugir uma galera ainda. Mas batalhas subterrâneas são sempre divertidas. Adoro. Agora provavelmente a Tleia vai querer atacar a cidade de... Acho que é Iohart, né? Eles vão querer atacar a cidade aí, aí a gente só termina de matar as heras do Kulek e acabou a facção do caos. Vamos pegar essa galera aqui agora. Vai que vocês alcançam, guys. Só fatiar a cabeça deles. Vamos lá. Plow, plow. Não joga eles pra linha não. Deixa eles correr até o final da tela. Se bem que vocês já mataram todo mundo. Uma unidade boa, esse matador gigante, velho. Ok, vamos executar os prisioneiros. Vai lá, pensando no que você fez, Kulek. Agora veio o Festus comandar o exército. Ah, que peninha, Roja. Encerrando pactos comigo? Ainda bem que eu não ligo, né? Os caras querem que eu pague 6 mil por não acessar as tropas. Toda hora que você fica rico é assim. Tem facção que não pensa bem na cabeça. Ah, que perdeu, hein, do Atleia. Ô, Atleia, mano. Como assim, velho? Era só a chance de brilhar agora. Vamos lá, anões do caos. O que vocês vão fazer agora? Pegar mais cidades. Não, só saqueando. Espada da carnificina. Uma espada tingida de vermelho para que haja a carnificina sempre que for brandida, pois diversos inimigos cairão com um único golpe fatal. Devorador de eclipses. Nem mesmo os céus turbulentos, os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta. Nesse dia, prevaleceu o aço verdadeiro. Derrotou o Colec Eclipse. Mais uma vez, bons contra grandes mais 10. O outro era mais 15, né, que eu ganhei do troque. Cancelou o rancor aqui. Mercado de ferramentas. Quando um Daui precisa de um martelo decente ou machado, mercado de ferramentas é o lugar para comprá-lo. Tá, vamos finalmente destruir a facção do caos aqui. Vou ocupar, vou subjulgar, tá ligado? Isso aí, finalmente, caos já era. Próximo turno eu entregue aí para o Império. Bom, aqui aparentemente o exército não quis se mexer, né? Então, vamos aproveitar aqui e matar essa aqui que veio de graça. Esse aqui pode colocar um quebra-ferro. Pronto. Tá morto. Fim da ruína, forças sombrias e corrupções não são bem-vindas aqui. Conquistou vitórias sobre o caos ao Norsk há várias vezes. Aumentou a liderança quando a gente lutar contra eles. Você não alcança para atacar ainda também, né? Por os deus Ancestors. O que precisa ser feito? Aumentar o tempo de recarga dos girocópolis é interessante, mas vamos colocar esse aqui que aumenta o alcance, o dano à distância das unidades baseadas em pólvora ou fogo. Bom, você aqui vem para a Forge da Pedra. Temos umas mudanças para fazer o seu exército aí. Primeira coisa é tirar unidades de projétil. Unidades de projétil não serão úteis aqui. Tá um absurdo que eu não possa recrutar matadores gigantes aqui, então... Vou ter que esperar um turno ali para liberar... O recrutamento global que esse cara está usando. Esse cara está preso. Ou ele vai atacar a cara de Gideon, ou ele vai ter que atacar a gente. O cerco está fechando para as forças do caos. Bom, só para ajudar o Império a se reconstruir um pouco aí. Isso aí vai ajudar você a se reconstruir um pouco, Império. Boa sorte. Próximo turno é entregar com a sua cidade. Agora que os guerreiros do caos foram destruídos, teoricamente a invasão deve acabar. Próximo turno é entregar com a sua cidade. Tchau. Espero que até o final dessas campanhas atuais meu nariz volte a funcionar normalmente, porque tá difícil, viu? Acho que eu tô com alergia a tanto pelo de Skaven nessa tela aqui. Tá tentando trazer o outro exército aqui pra baixo, mas não vai dar tempo, meu querido. Ok, uma era de paz. Quando a última hora do caos foi expurgada da fase da terra, recaia um silêncio retumbante, mais que um silêncio, a ausência de som, um nada que ecoa e absorve o vazio da existência. Toda criação se paralisa, prende o ar à espera do cataclismo final. É assim, sutilmente e hesitantemente, que a vida se reafirma, não com um eco grandioso que se assemelha à destruição total, mas nas pequenas coisas que formam a vida em seu conjunto. O canto dos pássaros que perfura o silêncio tremulante e então robusto. Um hino que desafia a criação, nascendo do vento suave que move a poeira dos corpos espalhados pela planilha sangrenta da batalha. Se desmancha o feitiço. Veteranos, ensanguentados, sobreviventes, refugiados, todos eles respiram fundo o ar para seus pulmões pesados e planteiam o cheiro e o sabor da vitória, da paz, da vida. Mas e a vida, o que é senão uma peleja constante de uns com os outros? Afinal, toda sebe é um sangrito campo de guerras, toda planta é assassina, toda criatura se avermelha com dente e presa. Quando os fracos se querem erguem suas sobrancelhas para vislumbrar um futuro glorioso, os sábios já esperam para ver quem será o primeiro a tomá-lo para si. O escudo da civilização que atorvou o golpe letal e preciso do caos se tornou agora um estorvo pesado. O primeiro que o soltar será mais rápido a golpear, certamente como um punhal nas costas de alguém. Companheiros que combateram lado a lado na parede de escudos agora se separam, medindo uns aos outros. As alianças se partem e as nuvens da tormenta se aproximam outra vez. Ok, então com essa eu saio fora daqui. Qual que é o nome da cidade aqui? Eohart, né? Gift, Império está aqui embaixo, Eohart. Boa sorte, Império. E de nada. Posso te ajudar? O que você quer? Ainda assim ele conseguiu recuar. Como? Passou por dentro da cidade. Meu Deus, eu nunca vi isso acontecer. Passar por dentro da cidade é nova para mim. Eu vou para a batalha! Minha angústia põe bright. Minha angústia põe bright! O enginheiro Master está acima! Fica aqui o Grim pular o outro lado no próximo turno, você aqui, caminho subterrâneo, começa a avançar lá também. Agora liberou aqui o recrutamento global pra você usar, meu caro. Então pega aqui dois Matadores Gigantes, tira um Barbalonga, pega mais um Matador Gigante, tira dois Barbalongas, mais dois Matadores Gigantes. Eu falei, vou jogar 19 Matadores Gigantes pra esses caras, velho. Eu quero ver segurar. O exército mais puto que os avanços já montaram. O melhor de tudo é que fica pronto em um turno, acho que o outro Matador eu posso recrutar aqui embaixo, né? Então, tira esses 4 aqui, pega 4 Matadores Normais. Com esses aqui eu vou ficar com 6 Matadores Gigantes, 8 desse. Então eu vou deixar 10 do Matador Normal. Sucesso total absoluto pra esse exército. Só passar o turno mais uma vez antes de a gente encerrar, porque eu sei que o vídeo já está meio grande. Mas conseguimos encerrar a invasão principal do caos aí nessa parte. Então, muito bom. Então, muito bom. Mais uma confederação pro Trogh. O Trogh praticamente derrotou todas as facções de Norsk. O que você traz pra você? Vamos lá. O equilíbrio de poder está meio a meio quase em seu anões do caos. Fica ligado aí. Tecnologia pesquisada. Moinho manual pesado. Moinhos manuais dos anões são perfeitamente arredondados e adornados com rabiscos e runos geométricos, geralmente ligados à valaia. Ok? Bom, gente, então vamos encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte vai chover matador em cima daquela galera ali de cima. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de checar as outras playlists de jogos que tem no canal. Não foque só no conteúdo de Warhammer, que eu tenho certeza que você vai achar algum jogo que te interesse além de Warhammer no canal. Então, vejo vocês na próxima parte da gameplay do Belegar e tchau.